Moradores de Rolândia e Arapongas começaram uma movimentação, um movimento na verdade, já quase que oficializado para conseguir isenção de pedágio entre as duas cidades. No fim de semana, um protesto foi marcado e acabou repercutindo em toda a sociedade. Eles querem acesso a uma estrada utilizada para desviar do pedágio e ter acesso às duas cidades. Quem quer ir de Rolândia para Arapongas ou vice-versa, percorre mais ou menos dois quilômetros de rodovia, mas paga um preço para isso. Tem que atravessar o pedágio e cada trecho custa R$ 8,20. Muitos usam essa rota alternativa para fugir da cobrança. Eu trabalho aqui em Arapongas e eu moro em Rolândia. Eu sou pastor de Rolândia. Então, assim, a alternativa que eu tenho que me sobra é essa estrada ou a de lado, tem outra lá em cima, lá no Servim. Mas, assim, essa aqui é a mais próxima, devido também a KM, né? Porque, senão, você acaba gastando muito mais com combustível, além do que é cobrado na praça de pedágio. A estrada estava cheia de barreiras como essa aqui e de buracos para evitar que os motoristas conseguissem passar. Cansados, os moradores das duas cidades, Rolândia e Arapongas, se uniram no movimento Tarifa Zero. Eles contrataram máquinas para melhorar esse trecho de mais ou menos dois quilômetros e meio até o asfalto. Uma niveladora foi tirando o excesso de terra da via e assentando o terreno para que todos conseguissem passar. Pelo valor que a gente paga, a gente usa somente um quilômetro e meio de rodovia pedagiada. E quando a gente precisa, não tem nenhum retorno. E até hoje, 20 anos de pedágio, eles não investiram nada nas duas cidades. E agora, depois do movimento, é o que eles estão procurando para fazer benefício para as duas cidades. Motociclistas também fogem do pedágio, mesmo pagando metade da tarifa, R$ 4,10 por trecho. Eu trabalho em Arapongas, moro em Rolândia e não tenho condições de pagar o pedágio todo dia. Uniformizados, alguns moradores colaram adesivos nos carros, estenderam faixas, carregaram bandeiras e estimularam em protesto outros motoristas a também driblarem o pedágio, passando pela rota alternativa. Eles querem que seja implantado o mesmo que em Mandaguari e Marialva. Moradores das duas cidades têm 80% de desconto na tarifa do pedágio. E eles estão já em negociação com a Via Par, onde foi oferecido para eles, pelo que a gente vê, noticiários e tudo mais, uma isenção da tarifa na rota alternativa, tarifa zero para eles. Ou, se eles quiserem utilizar a via pedagiada, eles estariam pagando uma tarifa de 20% do valor total. Isso, para a gente, eu acho que viria a calhar bem também, se nós tivéssemos os mesmos benefícios. Os moradores também não concordam com essa construção de concreto, que contorna uma área que pertence a Arapongas, onde seria o Parque Industrial. Ela é tão extensa que vai além do campo de visão. Eles acreditam que a obra está sendo feita pela concessionária Via Par, para impedir a passagem pelo desvio. A empresa até conseguiu bloqueio na justiça, alegando que a passagem é clandestina. Mas os moradores dizem que essa é a continuação de uma rua que existe desde 1942. Juridicamente, existe uma área chamada de servidão pública. Quando uma estrada ou como uma rota é utilizada há mais de 10 anos pelos moradores ou pela população, ela pode ser considerada juridicamente uma área de servidão pública, que é o que nós estamos reivindicando hoje. Sem negociação, os protestos vão continuar e os motoristas a passar pela rota alternativa. A gente vai continuar fazendo benfeitoria aqui nessa via alternativa e a gente vai continuar. Enquanto a gente não resolver essa questão, não sentar, não chegar no que a gente está negociando, a gente está pretendendo negociar, a gente vai continuar usando essa via alternativa. Juliana, sabe o que é pior do que ter que pagar pedagem em um quilômetro e meio? É a concessionária não fazer algo de própria iniciativa para impedir isso. É isso, é pior ainda. A concessionária deveria utilizar um pouco de bom senso e ver que um quilômetro e meio o camarada tem que pagar aquele absurdo de pedágio é algo irracional. O Ministério Público deveria ver que isso daí é um absurdo, é um abuso contra o cidadão comum. Nós procuramos a concessionária para tentar arrancar uma explicação do porquê que a própria concessionária não tomou uma medida para evitar isso. Mas até agora a gente não teve respostas. E só lembrando que os moradores estão dispostos a negociar ou a isenção total da tarifa ou pelo menos o desconto de 80%, assim como está em negociação com o Andaguari. Pelo menos isso, né? Um quilômetro e meio, desconto, não tem que pagar nada. Não tem que pagar nada.